Música Bom dia vlog, hoje é quarta-feira, primeiro dia que a gente está acordando mais tarde Eu estou de férias, oficialmente, e aí eu fui dormir às 11 e acordei às 7 Ai que preguicinha Estamos indo fazer o nosso treino, já que ontem não tem, por causa de dois anos de sangue E aí estamos indo hoje, e hoje a gente vai treinar junto, o mesmo treino, que é feito na mão É, eu não sei o que eu mais gosto Qual é o seu favorito e qual você menos gosta? Acho que o meu favorito, é o meu favorito, gente É, eu gosto é no peito E é o que eu menos gosto, e o que você menos gosta É pena A humilhação começa aqui A barra pesa 20kg, eu mal consigo só a barra E ele ainda bota 15 de cada lado A gente veio no mercado agora, comprar as coisinhas que estão faltando em casa Ovo que não tem pra tomar café, manteiga, várias coisas Café da manhã super tarde hoje, pós treino, porque a gente passou no mercado, mas não falhamos São 10 da manhã sim, vamos almoçar mais tarde sim, mas temos café E as frutinhas que também não podem faltar nunca Como já tá muito tarde, eu não tomei banho ainda, vou tomar quando eu tomar café, porque senão vou tomar café 11h30 E 11h30 é a hora que eu vou fazer meu exame de vista hoje Quero olhar minha arrumação nova também Vou aproveitar pra deixar já tudo, começar o ano com tudo certo, né amor? Exame feito, exame de sangue, exame de vista Pra começar do jeitinho certo Já que não foi feito antes Vamos no final do ano Vamos cumprir as metas enquanto há tempo Tô me arrumando pra ir fazer meu exame de vista Eu tomei meu banho agora Mas gente, eu tô aqui rindo Porque a vida do milk não é fácil Eu tive que tirar a lente pra fazer o exame Eu vou ter que ir de óculos, né? Porque não tem como eu fazer o exame com lente E aí eu já peguei meu óculos Só que pra comprar óculos, que eu vou fazer depois Eu gosto de ir arrumadinha Porque a mesma coisa quando você vai cortar o cabelo Quando você vai desarrumada, você não gosta do corte Quando você vai comprar um óculos novo A gente não gosta de absolutamente nada Quando a gente se sente desarrumada E aí eu tô fazendo uma maquiagem leve Pra eu me sentir bonita Quando eu for escolher a minha arrumação dos próximos meses Só que quando eu tirar a lente de contato Eu não tô enxergando nem a tela do celular Juro E aí como é que eu vou fazer minha maquiagem agora Sem enxergar? Vou pegar um espelho e deixar aqui mais perto Nem nessa distância curta eu consegui enxergar Sabe, nitidamente Eu tenho 3 graus e meio de miopia E tenho astigmatismo Só que meu astigmatismo até então era leve Provavelmente aumentou Que é a sensibilidade A luz do dia, do sol Qualquer tipo de luz Minha situação Com a pupila dilatada Eu não consigo abrir meu óculos Porque é necessário Olha como tá Sofrimento Resultados do meu exame Eu vou ficar com a pupila Assim que eu vou enxergar direito Mas basicamente diminuiu Eu jurava que tinha aumentado Nenhum olho diminuiu um grau E no outro olho diminuiu só 25 Mas vou fazer meu óculos menor O grau menor E aí ele também disse que não pode usar a lente o dia inteiro Porque pra isso eu fico o olho É pra deixar pelo menos um turno o olho descansando Eita coisa boa É férias né amor Pra você Que dia é hoje? Hoje é quarta-feira Que horas são? Uma hora da tarde E o que você tá fazendo? Não sei Ele vai olhar uma camisa Enquanto eu não enxergo nada Minha pupila tá dilatada Eu tô sempre Uma calça Porque amanhã não É sexta A gente vai pra um casamento no interior E não temos o look social Tá escolhendo a calça dele Gostei não Gostou não? Você quer como? Quero um azul Royal Essa é azul royal? É mas Não é o modelo que eu quero Tá difícil Não é não Azul royal Eu quero um pouco mais forte Eu quero um pouco mais prático Ele é bem prático Ele pegou uma calça Provou essa única calça E vai Levar Essa única calça Que ele procurou O preço tá bom Pra um preço do mesmo calça Nossa Tá caro Vem longe do departamento É Já foi bem mais em conta Já foi tipo 100 reais Por aí Mas Hoje em dia Todo lugar assim Qualquer calça É mais de 300 reais Bom mocinho de afrio Que ele escolheu aqui no shopping Fale aí sobre o seu prato Qual foi a sua escolha De hoje É um pranho empanado Com macarrão Ao molho de bacon Queijo Salsa E milho O meu prato de comida Eu coloquei arroz Feijão Purê de abóbora Que alguém ama Aí aqui é Cenoura Chuchu Milho verde Ervilha Couve Repolho Tomate E eu pedi tilápia Mas a tilápia A gente vêu tão feia Decepsilada Agora esse prato aqui Acho que é pra duas pessoas Eu não consigo comer tudo não Tá bonito isso Isso eu já não posso dizer o mesmo Tá um pouco grande Mas é que essa estampa Eu não gostei muito não Esse modelo eu não gostei muito não Não é É grande É grande Eu quero mais claro Algumas Achei bem bonito esse também Você gosta de alguns pretos né Porque da última vez eu lembro que você comprou um dessa cor Que era essa Tipo uma corzinha pra ser depois essa também E você pegou um preto Não ficou mais claro Não ficou mais claro Eu achei que ele abriu mais Eu achei lindo Mudou mais Melhor Eu achei lindo Eu acho que o que eu gostei foi esse Eu acho que ficou mais harmônica né Um dois Esse e esse Então esse é o que eu gosto Não dá pra ficar Esse é o escolhido De frente Pra não chegar De lado De outro lado É lindo Boa escolha Tem que ser bem todos os anos Moça Ficou parecendo um executivo Ficou parecendo aquele advogado rico Só parecendo Ele disse que quando ele precisar usar ovo Se tiver problema de vista Ele vai querer essa armazenha Ficou bonito Minha visita chegou Com a plaquinha de temos lixo Mentira Que tava na porta E aí a gente vai fazer o que? Nossa compra em dupla Porque Amiga eu não tenho compras Nem eu Eu não tenho compras em online Então A amiga é aberta Teve duas A minha foi A primeira foi com a minha amiga Em dupla no shopping E a minha segunda É a nossa noite de garotas Vamos lá E o que a gente vai fazer Na nossa noite de garotas? Uma pizza fit Mas eu te chamei pra comer o que? Pizza Fete Sim, ser fit Ela disse Amiga, o Natal tá chegando O Natal tá chegando A gente precisa se concentrar um pouquinho Aí a gente vai fazer Uma pizza salgada fit E doce Fit E as pessoas amaram Nossa receita da coxinha Viu? Olha só Então hoje é a receita do dia Já desfiamos até O frango E aí vai ser uma pizza salgada E outra doce A receita da pizza é Um ovo Duas colheres de farolho de aveia Sal e fermento Essa é a massa Depois você coloca a massa Depois você coloca molho de tomate Pra forrar E o recheio Frango, queijo, milho verde Ervilha, orégua no tomate Aí tipo, eu sempre faço isso A primeira parte da massa na panela E ela pra ficar mais durinha Você coloca depois no forno Numa casa eu coloco na fraia E aí ela assa, sabe? A gente faz uma salgada E uma doce Bem rapidinho, né? Acho que eu nunca fiz isso aí Duas colheres de aveia É muito fácil Muito fácil Aí, isso Aí, essa Aí, meu Deus Ele caiu muito Foi Virar a massa E como eu fiz só com ovo Ela até que fica menorzinha Quando eu quero fazer maior Eu coloco um ovo E uma clara Aí você coloca um pouquinho mais de E fora de aveia Senão, você não vai bater as quantidades Mas como eu vou fazer duas pizzas, né? Então, eu não tenho necessidade E aí, eu vou pegar o molho De tomate Que é a base Frango, que já tá aqui Queijo E milho verde Ervilha Então A hora de colocar na airfryer Vão com muito cuidado Porque tem tudo pra derrubar E a Lê tá recheando ainda A pizza salgada dela E eu vou começar a fazer a doce Enquanto essa aqui vai na airfryer A massinha que a gente derreteu Derreteu não A gente Assou, né? Frye Agora o que foi que a gente pensou Fica a primeira camada de queijo, né amiga? Isso A primeira camada vai ser de queijo Já derretemos o chocolate Aqui E aí A gente vai só deixar o fogo baixo mesmo Pra derreter o queijo E o chocolate E depois colocar o morango Depois de mil anos Nossa noite da pizza ficou pronta Deu alguns erros Mas no final deu tudo certo Tá bem bonita, amiga Aqui é coco ralado A salgada E a doce E a outra dela A salgada tá ali Essa é a nossa compra, né amiga? Nossa compra em dupla Pizzas Salgado e doce RVD Que as duas são muito fãs E é isso Enquanto o boy não chega Os ratos fazem a festa Feedback Uma delícia Façam Se vocês tiverem vontade de comer o oficiador Olha aqui Não, sério Ó Bom dia, vlog Hoje já é quinta-feira É quinta, né? Eu ia falar quarta-feira Tô tirando o meu pré-treino Aqui do micro-ondas Hoje eu fiz Amassei uma banana E coloquei Trinta segundos No micro-ondas Pra comer Porque hoje eu tenho treino De postura e glúteo E como a gente tá acordando Um pouco mais tarde Hoje acordamos Seis e meia E acaba tomando café Muito mais tarde Eu prefiro comer antes de ir Pra não ficar muito tempo Né? Se não comer E aí agora Que eu amassei a banana Eu vou colocar um pouco De farela de aveia E canela Deixa eu até pegar aqui A geladeira Tem um cheirinho De banana quente É uma delícia Consegui marcar também Uma faxina Aqui em casa A menina vem A mesma que veio Da outra vez Ela vem hoje aqui E amanhã ela vai Na casa dos meus pais Pra deixar Tudo bem limpinho Pra receber os convidados Na ceia E como a gente Viaja amanhã Pro interior Já vai deixar tudo Organizado Sabe? Pra quando voltar Só ajeitar a comida Da ceia E aí eu marquei Pra ela vir 9 horas Da manhã Pra dar tempo Da gente ir pra academia Voltar Tomar café E receber ela Aí a gente teve Que acordar hoje Um pouco mais cedo 6h20 Pegamos lá na academia Pra malhar E a gente não viu Comunicar da semana inteira Que a academia Fica fechada Pra trocar os equipamentos Chegou lá na porta Só tinha a gente Aí a Fran Eu queria o que? Ir dormir Aí eu falei Não, arrastei ele Estamos aqui No prédio dos meus pais A academia Eu já mostrei a vocês Naquele vlog Do final de semana Tem tudo aqui E ele quer ir embora Não quer malhar Porque ele disse Que tem que aproveitar Que a academia Tá fechada Pra descansar Aí a cara dele lá Aí eu vou Adaptar meu treino Não dá pra fazer 100% tudo Mas dá pra não ficar parada E aí tá chovendo muito Aqui Muito Mas estamos aqui No foco E vou adiantar Porque a moça Chega lá À nove horas Olha a chuva E eu já levantei Da cama na chuva Não vou voltar Pra cama Vou me movimentar E aí Tchau. Tchau. Treino feito, agora eu vou fazer a costeira. A emoção tá ali. Quem veio visitar a gente na academia? Tudo chique de trabalhar. Dê oi, pai. Dê oi, pai, pro vlog. Diga, tá aqui pra incentivar, né, pai? Tem que queimar, né, pai? Queimar as calorias. O senhor vem não, vai dar? Vai. Só ano que vem, é? A situação da unha da pessoa. Tô indo pro salão fazer a unha e a sobrancelha. Tchau. 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 quatro anos já, coloquei um short saia preto, a bolsa branca e tô aqui calçando a minha rasteira pra gente ir. Hoje eu lavei o cabelo de novo, meu cabelo tá ficando oleoso rápido, eu fiz um teste que depois eu vou contar a vocês, o que foi que eu deixei hoje, que eu fiz de diferente. Deixei meu cabelo secar totalmente, eu lavei ele de manhã e eu não já fui secar com o cabelo úmido, com aquele secador, porque eu sinto que o secador tá pesando a raiz do meu cabelo, se eu seco ele já úmido, ele tá ficando oleoso mais rápido, meu cabelo sempre demorou muitos dias pra apresentar sinal de oleosidade na raiz. Aí hoje eu deixei ele secar totalmente e depois que ele tava seco, eu passei a escova. Eu vou testando e compartilhando com vocês se ele realmente demorou mais a ficar oleoso na raiz, se foi a mesma coisa, porque eu não sei o que é que tá deixando meu cabelo oleoso rápido, eu tô tendo que lavar ele de assim, dia não, e eu nunca precisei lavar assim, com tanta frequência. E aí também depois, não sei se é porque eu fiz a selagem também, no meio do ano, o botox na verdade, mas antes eu não tava com o cabelo oleoso rápido, eu acho que foi depois da escova secadora, que toda vez que eu vou secar com ele úmido, a raiz fica pesada depois de uns dias. Então hoje eu fiz esse teste e depois eu vou compartilhando com vocês. Agora a gente já vai lá no shopping, porque já tá muito tarde e acredito que hoje em plena quinta-feira o shopping vai tá bem lotado. Aqui em casa é assim, eu acho que na casa de todo mundo, toda vez que vai descer, tem sacola de lixo. E aqui sempre tem um acréscimo de uma placa de ovo que a gente tem. Aí acabou com uma placa de ovo mais rápido do que qualquer casa. até que hoje em dia tá menos, antes eu comia nove por dia. Agora eu só tô comendo três e melhoria. Aí é sempre assim, gente, toda vez que desce, desce com lixo. Já é a segunda remessa de hoje, né? É, porque eu já desci de manhã também. Na hora que eu fui pra academia eu desci com lixo. Vai assistir o Anca ou o Aquame? Depende do horário, né? Vai dizer isso é o horário. Primeira pausa, a gente veio no Madeiro, né? Porque estamos famintos, sem comer desde meio-dia e não dá pra comprar prezeite nem provar roupa com fome. Então vamos pedir um hambúrinho, a nossa vista da árvore de Natal. O nosso pedido, hambúrinho, que batata frita e mozão ali também comer na batatinha dele. Música Comemos e temos a missão agora de encontrar um vestido pra mim em tipo vinte minutos, né? Vamos ver se ela vai ser rápida como eu, né? Quando fui comprar minha calça. E aí eu tenho que achar um vestido, depois procurar os presentes, porque faltam cinquenta minutos pra fechar o shopping. E a gente quer comer o panetone, porque o filme já não vai rolar. A intenção era vir comer panetone e ver filme, não vai ter nenhum dos dois. Mudamos tudo, né? Sempre. Sempre. Eu preciso de um vestido que seja básico, que eu posso usar depois. Tipo, não tem um critério. Que eu uso em casamento, mas que eu uso depois. Tá um pouco incompatível, né? Porque só tem meu papel estilo de Réveillon. Não tem Natal e Réveillon. E aí eu não tô achando nada. Eu já fui na Renner e achou ele sei lá. E aí a gente viaja amanhã de manhã. Nós iremos fazer um amigo ladrão, que aí é presente no NIFSEX. Eu queria muito comprar esse livro, Café com Deus Pai. Porque eu tenho certeza que minha irmã e minha mãe iriam adorar Motavenali. O segredo pra deixar de ser pobre. É que eu conheço o dono desse canal, Primo Pobre. Ah, tá. Vamos, a gente tem agora, ó. São 9h17. A gente tem exatamente 40 minutos agora. Passamos agora aqui na Cacau Show, porque mozão é certeiro. O prazer dele do amigo ladrão vai ser chocolate. Fico feliz que todo mundo vai gostar. Vou colocar um vasinho lindo pra ficar de enfeite em casa depois. É lindo mesmo. Não é? Vem quantos? Coisa de bambu, é parecido com uns que a gente tem. Comprei um fito desse pra dar, perguntar minha sogra. Ele vai embalar agora. Primeiro presente, ok. Primeiro presente, check. Agora vamos continuar a missão. Mais presentes comprados, mas a saga ainda não acabou. Seu amigo secreto vai ganhar o quê? Vai ganhar um perfuminho. Bem cheiroso, né? Acabamos de descobrir que o shopping hoje fecha 11h, sendo que já são 10h. Foi o que salvou a Letícia, viu? Porque os meus já estão garantidos. Na verdade foi assim, eu olhei e fiz assim, bom, geralmente tem horário de funcionamento além, né? Quando é final de ano. Aí eu entrei no Instagram do shopping e vi que é até às 11h. Aí agora tô tentando pensar. Vim na Boticário porque vou comprar feminino. E aí minha mãe e Javelina vão brigar pra ficar com um presente. A Freo comprou um que é unissex, mas é mais masculino. O kit que eu amo, ameixa. Comprei um copo térmico, que mede até a temperatura, mas não tem a sacola de presente. Aí eu tô procurando. Vim na render, vai ser eu acho aquelas caixinhas, sabe? De presente pra embalar. Presente e último do amigo ladrão resolvido. É um copo térmico. E aí eu tive que pagar R$12,90 nessa embalagem. Vocês acreditam nesse absurdo? Porque a loja não entregava embalagem. Porque a loja não entregava embalagem. Estamos saindo do shopping agora, R$10,50. E não rolou panetone. Rapaz, rodamos. Meu Deus, eu tô gostando. Batei. Mas gente, tá um caos, o shopping lotado. Porque tá todo mundo comprando presentes, né? Mas deu tudo certo e não teve panetone, nem filme, que era o plano inicial, mais uma vez. Mas a gente conseguiu comprar os presentes, pelo menos. A roupa do casamento, que amanhã também não temos. Um passo de cada vez. É ficar pra amanhã mesmo. E agora a gente tá procurando um carro. Não é aquele ali, não? É. Chegamos no lar. E vamos dormir. E descansar. Presentes comprados. Casa faxinada. Comidas da ceia também já foram compradas hoje. Minha mãe fez a listinha e ela comprou. E agora eu vou tirar a maquiagem pra dormir. Amanhã a gente viaja antes de meio-dia. Ainda tem aqui atrás do vestido. E de algumas coisinhas que não deu tempo hoje. Mas é isso. O próximo vlog que vocês vão assistir já vai ser das ceias de Natal. Da viagem pro interior, pra esse casamento. Teremos duas ceias. E aí eu libero pra vocês. Depois desse vlog que vocês estão assistindo, vocês já vão acompanhar a nossa ceia de Natal. Não se esqueçam de deixar o like no vídeo. E se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E se você gostou desse vídeo, comenta bastante que eu amo ler tudo que vocês escrevem, tá? É isso. Eu te vejo na ceia de Natal. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.